Hoje nós temos mentores formados no Brasil todo e também em diversas partes do mundo, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica, Dubai e claro, a grande maioria dentro do Brasil. Nós sabemos que muitas pessoas, e esse pode ser o seu caso, ainda continuam atuando com negócios, são consultores, são coaches que no seu dia a dia lidam com empresários, com empreendedores, com pessoas que estão à frente de negócios, querendo inovar, querendo fazer diferente. Se esse for o seu caso, nós trouxemos aqui uma oferta especial do treinamento de mentoria para negócios e inovação. Não perde essa oportunidade porque realmente nós trazemos dentro dele tudo o que eu aprendi no Vale do Silício, com mentores como Steve Blank, como Eric Reis, como Guy Kawasaki. Nós temos dentro desse treinamento cerca de 36 horas que podem estar à sua disposição a partir de agora. São conteúdos sobre futurologia, sobre inovação, sobre o Vale do Silício, que podem estar ao teu alcance a partir de um pequeno clique no botão aí abaixo. Então imagine que você iniciou uma mentoria com um empreendedor, uma pessoa que está querendo montar um negócio, ou já tem um negócio, e essa pessoa quer ir além, quer contratar você para uma mentoria que vai revolucionar o negócio dela, que vai trazer, que vai implantar inovação, e você não vai ter ferramentas para isso. Mas isso é muito simples de resolver com um método que eu desenvolvi. E esse é um método que já foi testado com pelo menos mil empreendedores no Brasil todo, através dos treinamentos que eu realizei, via Sebrae, via Acelera Startups, via as empresas que eu trabalhei. Então, tem aí um importante conteúdo que pode estar à tua disposição agora. Agora, acessando através desse link, você vai ter acesso detalhadamente a um workshop com todo o material para você realizar dentro de quatro períodos, que podem ser quatro dias ou quatro noites, dependendo da organização que você quiser, ou até dois dias inteiros, manhã e tarde, ou tarde e noite, você conclui o treinamento. Esse treinamento pode ser a base de uma mentoria em grupo que você pode oferecer a empreendedores. Se você tem essa oportunidade, faça esse treinamento, que com certeza ele já vai se pagar na sua primeira aplicação. Imagina aí, dez empreendedores pagando 500 reais cada, você já tem 5 mil reais, aí já pagou com sobra os dois treinamentos. Então, é realmente uma oportunidade que eu coloco à sua mão agora. Veja aqui o que falam as pessoas que tiveram acesso a esse treinamento. Eu realmente fiquei surpresa com o conteúdo e a riqueza do conteúdo desse curso. Eu realmente não esperava, superou as minhas expectativas. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a acessibilidade do Claudio. Ele realmente é um cara que está disposto a contribuir, a colaborar com todo o conhecimento. E a gente se sente muito seguro. Isso faz toda a diferença para quem está procurando um curso como esse. Eu realmente recomendo. E estou bastante surpreso com a profundidade, com a facilidade que tem de entendimento do conteúdo, com a facilidade de abordagem também pelo professor e também da aplicabilidade de todo o material. Então, quem já é coach, quer aprofundar na área da mentoria e quem ainda não é e que também quer aprofundar na área da mentoria, é uma oportunidade excelente e, com certeza, vai ter grandes ganhos em todas as áreas do desenvolvimento, tanto no desenvolvimento pessoal como na aplicação do próprio negócio ou nos seus clientes, se é alguém que está na área do coach ou mesmo da mentoria. Muito bem, eu também aplico mentorias, na mentorias na área de vendas e eu precisava me especializar mais na área de mentoria. Eu precisava entregar mais técnicas, muito mais resultados. Foi aí, então, que através de um e-mail eu vi o conteúdo que o Claudio estava oferecendo ali naquele e-mail e falei, por que não? Comecei a pesquisar muito na internet sobre ele, o que ele estava entregando, sobre alguns outros depoimentos e eu falei, vou começar esse negócio. E foi assim que eu comecei a fazer a mentoria online, uma experiência única para mim, eu nunca tinha feito mentorias online, gostei muito, tanto é que estava me dando coragem para fazer alguns lançamentos para o próximo ano. E o que eu posso dizer que essa mentoria trouxe para a minha vida é que ela fez com que eu saísse de um determinado ponto que eu estava para estar em outro ponto, ganhando muito mais autoridade em relação aos meus clientes e aos meus prósperes. Porque eles começaram a perceber que tinham mais resultados, que estavam muito mais focados em relação aos seus negócios. E quem me trouxe essa clareza, quem me trouxe esse mindset diferente foi o Claudio Duto. Excelente, não? Então, recapitulando, se você deseja transformar os negócios que você vai ter acesso através de mentoria em grupo ou diretamente com empreendedores, empresários, pessoas estruturando o negócio, esse treinamento é para você. Você vai ter acesso a como desenvolver uma mentoria direcionada em grupo ou mentorias individuais, onde você vai ter acesso a metodologias de ponta no Vale do Silício, como Lean Startup, Customer Development, entre outros. São diversas metodologias que estão à tua disposição dentro desse treinamento e também vários convidados. Da última vez que eu fiz a conta, são pelo menos 42 convidados, entre entrevistas e palestras, que eu trago aí para otimizar e entregar a você o melhor conteúdo de negócios. Esse treinamento, por si só, já vale muito mais do que a sua oferta, mas nós decidimos agregar um pouco mais, trazendo a experiência de vários convidados. Então, dentro desse treinamento, você vai ter acesso a treinamentos, por exemplo, de captação de recursos. Você vai ter acesso a palestras e entrevistas falando sobre o futuro, como é que você pode se preparar para o futuro que está vindo por aí. Você vai ter acesso também a um raio-x do Vale do Silício. Foram diversas entrevistas, foram vários dias de filmagem para montar o nosso documentário sobre o Vale do Silício, que você também vai ter acesso aqui. Dentre os bônus, eu gostaria de destacar também a parte de captação de investimento, porque, através dessa captação, você pode alavancar um negócio. E tem vários editais aí que emprestam, empregam dinheiro em negócios a fundo perdido. Uma pena é que poucos empresários têm acesso a esses recursos por falta de conhecimento e você pode ser um mentor que vai levar esse conhecimento até eles. Também pode surgir a oportunidade de você investir em um negócio. Uma vez que você invista, você se torna sócio daquela startup, sócio daquele negócio que está começando. Temos um vasto conteúdo também sobre inovação, principalmente sobre startup. Então, vai abrir a tua cabeça para esse novo mercado. E você pode ser o link entre os empreendedores, as empresas que você atende e o mercado de inovação através das startups. Realmente, é um conteúdo imperdível para você que está atuando com negócios, com empreendedores e que quer realmente transformar esses negócios através da inovação. Não perca! Você pode acessar todo esse conteúdo através de três planos. A partir de R$ 998,00, com os módulos e bônus listados. Ou pagando R$ 1.997,00 com acesso ao certificado impresso, enviado direto para o teu endereço. E também o acesso Lifetime, pela vida toda, ao aplicativo Global Mentoring Academy, com diversas aulas, treinamentos, entrevistas e palestras. Além disso tudo, temos também um plano onde você conta com as minhas mentorias. São mentorias individuais que você pode contratar agora. Um valor até mais barato do que aquele livro que você compra e acaba não lendo. São vídeos, são planilhas, são documentos que estão à tua disposição a partir de agora. Então, recapitulando, você vai ter acesso a um treinamento de classe mundial com 36 horas de conteúdo que você pode assistir confortavelmente na tua casa, no trabalho, no local que você quiser com acesso à internet. E você vai poder trabalhar com empreendedores, com empresários, com pessoas que estão montando negócios em mentorias em grupo ou mentorias individuais. Bom, então, nós temos hoje aqui nas suas mãos uma oportunidade única, né? Se você quer atuar com negócios, fazendo mentorias individuais em grupo, eu tenho como te ajudar. São realmente conteúdos muito claros, muito pertinentes, que já foram testados, validados e implementados com empreendedores no Brasil todo. E você tem essa oportunidade aqui. Então, se você quer realmente fazer uma mudança nas suas mentorias, agregar valor quando você for atender empreendedores, esse é o melhor caminho. Aproveita, porque como eu disse, essa oportunidade vai ficar disponível por pouquíssimo tempo e é muito provável que se você deixar para depois, você já não tenha acesso a esse conteúdo, pelo menos não a esse valor. Pode ser que você acesse depois, mas aí já por sua conta e risco, provavelmente um valor maior do que esse que eu estou te passando aqui. Aliás, se você quer um conselho falando de mentor para mentor, adquira aqui o treinamento e você vai ter sete dias para avaliar e ver se isso é para você ou não. Você tem a garantia de sete dias. Você olha lá o treinamento por dentro, vê todas as palestras, todo o conteúdo que está disponível e vislumbra se aquilo é para você ou não. Nós, inclusive, fizemos algo para facilitar a tua vida. Adquirindo hoje a Certificação Internacional de Mentoria de Negócios e Inovação, você vai ter acesso a todos esses benefícios e vai ter o conteúdo do mentor extraordinário dentro dela, ou seja, vai facilitar o teu estudo, você vai ter só um link de estudo. Então, corre, porque essa oportunidade fica disponível por pouquíssimo tempo. Um grande abraço e até a próxima. Bom, eu fiz o curso da Global Mentor de Mentoria porque há muito tempo eu venho querendo trabalhar nessa área. Eu entendo que pelo meu conhecimento, pela minha formação profissional e pessoal, posso contribuir com as pessoas. E fui conversando com um ou com o outro e pesquisando na internet até chegar na Global Mentor. E fiz o curso. O que eu achei do curso? Falei, eu confesso que o curso, para mim, atendeu minhas expectativas. Foi muito bom. Eu dividiria o curso da Global em duas partes. Primeiro, uma parte introdutória, em que ele ensina como repassar para o teu aluno, para o teu cliente, para o teu mentir, o processo básico da mentoria. E, no segundo momento, ele ensina como repassar para o teu aluno, para o teu aluno, para o teu aluno, para o teu aluno, para o teu aluno. Quem deseja fazer um curso de qualidade, eu, sinceramente, recomendo o curso da Global Mentor.